Olá, pessoal! Olá, pessoal! Estamos aqui no canal Professor Baroni para a gente tratar de um tema muito importante. Vocês pediram aí sobre essa questão da carta consulta aqui do XPPR, XP Properties. É um fundo de ativos imobiliários corporativos. O Pedro Carrais está comigo aqui, vocês já estão vendo ele aqui na tela. E ele vai responder as dúvidas que chegaram para a gente lá no Instagram. Quero lembrar a todos vocês que nós não orientamos votos. A gente debate os temas, a gente traz os gestores para explicar as questões, mas a gente não orienta votos. Mas damos aqui todo o espaço necessário para que sejam esclarecidas as questões. Pedro Carrais, seja bem-vindo, tudo bem? Oi, Baroni, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer falar com você e, obviamente, para quem te acompanha. São sempre conversas de alto nível e aqui, por mais que seja um assunto que muita gente não enxerga sob o olhar positivo, acho que é um assunto importante, um assunto complexo. E vai ser um prazer aqui a gente falar sobre esse tema. É, você disse tudo. É um assunto complexo, cheio de nuances e algumas questões sensíveis em que as pessoas acabam querendo entender um pouquinho mais a fundo. E, com base nisso, eu já quero fazer a primeira pergunta para você. Você trouxe uma proposta, que é da Catânia, mas você cita que foram recebidas outras propostas. E uma das perguntas que chegou é, por que essas propostas não foram apresentadas? Será que tem alguma questão aí que está favorecendo o deal para ser com a Catânia? Você pode falar sobre as propostas que chegaram e foram, e por que foram rejeitadas por vocês aí no comitê para trazer adiante? Perfeito. Acho que essa é uma pergunta interessante. Não é novidade para ninguém que a gente vem tentando fazer eventos de liquidez no fundo justamente para reduzir a alavancagem, dado que o fundo hoje tem dois problemas muito crônicos. Um é a alavancagem e o outro é a vacância. Então, eu já venho, com certeza, mais de um ano e meio trabalhando em transações de venda para gerar esse evento de liquidez. A gente até já fez algumas transações de venda, mas ainda em montante insuficiente. No final do ano passado, para nos ajudar com esta missão, a gente contratou a Grow, que é uma boutique de M&A, que, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho muito legal. E a gente, no caso eles, acessaram mais de 50 investidores de todos os tipos possíveis e imagináveis, fundos imobiliários, fundos de private equity, wealth management, family offices, famílias isoladas. E desses 50 players acessados, foram mais de 20 acordos de confidencialidade, NDAs assinados. E a gente recebeu seis propostas, como a gente descreveu. Acho que, primeiro ponto, a gente vai colocar um resumo dessas propostas de modo que a gente também recebeu algumas indagações sobre isso. Então, essas propostas serão, obviamente, mantendo o que é confidencial, a gente vai colocar um resumo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, por que essa carta consulta foi convocada? Porque, via de regra, os seus seguidores, os seus leitores e assinantes, eles entendem no mercado de fundo imobiliário e sabem que o gestor tem a discricionariedade para comprar e para vender. A gente teria discricionariedade para aprovar essa transação. A gente não quis fazê-lo por entender que, por ser uma operação complexa, a gente deveria dividir essa decisão com os cotistas. Então, a gente se permitiu escolher aquela que, na visão da gestora, que poderia, em geral, via de regra, aprovar e fazer a transação sem a carta consulta, a gente optou, fez um funil, fez uma seleção e optou por divulgar na consulta formal somente aquela que nos pareceu atender o que foi nosso pedido. Porque o que foi nosso pedido? Isso vai ficar bem claro no relatório gerencial. A gente queria uma solução para desalavancar o fundo. A gente queria uma solução para reperfilar a dívida remanescente, se é que ela existe. A gente queria uma solução que contemplasse, potencialmente, até a mudança da prestação de serviço do fundo. É o que eu sempre falo, o fundo não é do gestor, o fundo é do cotista. O gestor, bem como o administrador, bem como o custodiante, o escriturador, etc., são prestadores de serviço. Então, a gente fez um pedido para a Grow que brifou os mais de 50 players acessados para ter uma proposta nesses moldes. A única que trouxe uma solução em vários aspectos foi a da Capitânia. A gente vai divulgar isso, não tem problema adiantar, das seis propostas que a gente recebeu. Uma delas se propunha a fazer um negócio que eu acho até bizarro falar aqui, mas era um negócio que botava pequeno valor em dinheiro no fundo e ficava com 70% das cotas, ou seja, 70% do fundo, ou seja, era diluir o cotista infinitamente. Outra delas era somente mudar a gestão do fundo. E veja, não tem problema nenhum em mudar a gestão do fundo. A questão é mudar a gestão do fundo neste cenário atual não resolve em nada a vida do cotista. E as outras três, à exceção da Capitânia, que foi a única mais completa, eram a proposta de aquisição do Faria Lima Plaza, todas elas parceladas em prazos bem alongados e que traziam um preço por metro quadrado a valor presente muito menor que é a proposta da Capitânia. O que é a proposta da Capitânia? A proposta da Capitânia é um preço de 30 mil reais à vista, ainda que parte do pagamento seja via da ação em pagamento, ainda que parte do pagamento seja via assunção da dívida, ainda que parte do pagamento seja via emissão de cotas do CPOF11, mas é um pagamento à vista. E, além de tudo, ele está, número um, comprando indiretamente os ativos de Alphaville à medida que ele se propõe a colocar, no mínimo, 35 milhões de reais no fundo. Então, não deixa de ser uma compra indireta de Alphaville em que ele aumenta a participação dele no XP Properties remanescente e, consequentemente, aumenta o skin in the game na solução, aumenta o alinhamento de interesse para resolver o problema. E, além de tudo, a dívida que remanesce, que hoje pertence integralmente à Capitânia, também poderá ser reperfilada. Está certo? Então, na nossa visão, foi a única proposta que atendeu aos nossos objetivos, diferente das outras cinco, que atenderam parcialmente ou não atenderam nada, basicamente. Perfeito. E, Carraz, inclusive esse é um outro ponto. Você havia relatado, por algumas vezes, que você estava trabalhando nessa solução de liquidação do fundo. Mas, entre o que você falou e o que efetivamente aconteceu, tem um iaco aí. Na verdade, você vendeu o ativo principal do fundo, aquele que realmente é o mais líquido, mas ficam esses dois de Alphaville. Não vendeu porque efetivamente não tiveram propostas, você acredita que agora é trabalhar numa venda fracionada, ir amortizando pouco a pouco. Qual seria o plano, considerando a aprovação dessa carta de consulta daqui para frente para o XPPR? É exatamente isso, Baroni. A gente tinha, barra, continua tendo a intenção de liquidar o fundo, vender tudo numa tacada só. Ocorre que os ativos de Alphaville, hoje, tem pouquíssima ou nenhuma liquidez. E se tem, é num preço impraticável. a não ser que algum cotista aqui presente queira vender um ativo AAA, ainda que em Alphaville, a preço de galpão. Não me parece fazer sentido. Não me parece fazer sentido. Dadas especificações técnicas muito mais robustas. Então, considerando que, ainda que de forma lenta, a gente tem recebido algumas consultas, eventualmente até algumas propostas ainda iniciais para compra de pequenas áreas nos prédios, meia laje, uma laje, uma laje e meia, em valores duas, às vezes, três vezes acima do que seria o preço de venda no atacado, vamos chamar assim, a gente entende que uma solução mais inteligente, ainda que demande mais tempo, seja vender no varejo, vender parceladamente, como você bem colocou, num preço que a gente considera justo, que preço é esse? Puxa, sete mil, oito mil, nove mil, às vezes dez mil reais o metro, a gente já recebeu e segue sendo consultado de vez em quando por um ocupante final que quer comprar meia laje para instalar a empresa dele lá, às vezes é dez mil reais o metro. À medida que se a gente for vendendo atacado, o único comprador disso é um player de special situation, é um player de private equity, é um player que vai ter que comprar a preço de galpão, leia-se, três mil, três mil e quinhentos reais o metro, talvez se muito, quatro mil reais o metro, para depois fazer esse trabalho de vender no fracionado a sete, oito, nove, dez, entende? então a despeito do mundo ideal sem sombra de dúvida ser vender tudo, a gente não conseguiu, a gente não recebeu nenhuma proposta que contemplasse a compra de Alphaville, a não ser a proposta da Capitânia que está comprando indiretamente 35 milhões de reais do fundo que só terá Alphaville, então não deixa de ser uma compra indireta de Alphaville num preço que a gente considera adequado, isso ainda está sujeito a alguns ajustes, Baroni, então ainda é uma informação não pública, mas está precificando Alphaville num preço consideravelmente acima do que só um instante está comprando Alphaville num preço consideravelmente acima do que aquele negociado em tela. ou seja, o que eu quero dizer é o preço de cota que a cota será emitida para esta subscrição, integralização de no mínimo 35 milhões de reais da Capitânia será consideravelmente acima do que aquele que o fundo negocia hoje. Então, Carras, o desenho do fundo hoje era um fundo que a renda caminha para zero, embora tenha uns sete centavos, mas ele caminha para zero e tem uma alavancagem, um passivo que é equivalente ao patrimônio líquido do fundo. Então, se torna insustentável, você invariavelmente caminharia para uma situação de redução de renda ao ponto de zerar e ter que chamar a Assembleia de repente para reter resultado. Você, com essa proposta, muda um pouco a dinâmica. Então, você passa a ter uma distribuição que vai onze, treze centavos, você reduz bastante esse passivo frente ao patrimônio líquido do fundo. Só que, você pode até dar esses números para deixar mais claro para todo mundo. Mas a pergunta é, qual que vai ser, qual que vai ser efetivamente o valor patrimonial do fundo após tudo isso acontecer? E, claro, você não precisa entrar em detalhe porque é uma informação que nem talvez você saiba de qual seria essa emissão que a Capitânia colocaria dinheiro no fundo, mas o que você estima com relação a isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que eu acho que é bem acoplada aqui, é como efetivamente você vai trabalhar num cenário de ganho de capital ou perda de capital? Porque o investidor ficou meio perdido aí se o Faria Lima já era algum ganho de capital ou não, se as próximas, qual que seria o limite dessa venda para não gerar perda? Porque, de repente, você começa a vender mesmo que fracionado, mas vai gerando perda contábil e você trava a distribuição de novo. Então, você vai ficar sempre nesse fio da navalha aí, tentando encontrar um ponto ideal para fazer os desinvestimentos, entende? Tá perfeito. Vamos lá. A transação é complexa mesmo, tá? E mesmo eu, aqui, vou ter que ainda falar em alguns ranges de números, porque, por exemplo, qual é o preço de emissão ao qual a capitânia vai subscrever cotas? Ainda não temos, depende de algumas confirmações, de alguns números que ainda serão confirmados, enfim, no fechamento de abril ou no fechamento do mês que acontecer a transação. O que hoje está cravado na pedra é que o preço de compra é 30 mil reais o metro quadrado à vista. Bom, a situação macro do fundo hoje e do fundo pós-transação é que a gente sai de uma dívida líquida, que é a dívida bruta menos de disponibilidades da ordem de 474 milhões hoje para uma dívida líquida da ordem de 66 milhões de reais pós-transação. Qual que é a alavancagem do fundo hoje? Se você considerar o nosso PL atual, a gente está falando de quase uma vez, ou seja, a gente tem uma dívida líquida sobre PL de quase 100%, 99 para ser mais exato. Se você considerar pós-transação, a gente vai sair de uma dívida líquida de 99% sobre PL para alguma coisa entre 15% e 30%. Por que entre 15% e 30%? Porque depende se a gente vai receber as cotas do CPOF e vai amortizar ou não. O desejo da Capitânia é que a gente amortize. Para quê? Para que os cotistas do XP Properties passem a ser cotistas do CPOF. São mais de 50 mil cotistas. Só que tem algumas questões regulatórias, tem uma série de questões que estão sendo discutidas a várias mãos com os advogados. Então, a gente colocou esse range aqui, o primeiro range que eu já peço desculpa, mas tem esse range. A mesma coisa vale no dividendo por cota. A gente está falando de 11 a 13, porque depende de alguns ajustes finos, quando hoje a gente está pagando 7, mas ele está tendendo a zero. Porque no meio do ano, se nada for feito, a gente deveria ou deverá pagar zero uma vez que acaba a carência da maior dívida. O que é a cota patrimonial depois da transação? Depende. Depende do quê? A que preço que você vai precificar Alphaville? Hoje, Alphaville está marcado, eu não vou saber o número exato aqui, Baroni, peço desculpa, mas eu vou chutar que está marcado na média 9 mil reais o metro. Que já é menos do que o que a gente pagou. Porque a gente pagou mais ou menos ordem de grandeza 9 mil e pouco no Evolution e quase 11 mil ou 11 mil e pouco no White Tower. Então, na média, a gente deve ter comprado uns 10, 10 e pouco e hoje está marcado talvez uns 8,5, 9. Qual que é o patrimonial de amanhã? Depende. E aí, para responder, eu vou fazer um exercício com você aqui em tempo real. A gente vai ficar com 66 milhões de dívida líquida. Esse número ele é um pouco menos mutável. Esse número ele é um pouco mais seguro. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a ordem de grandeza vai ser isso. O ativo do fundo serão dois prédios em Alphaville que totalizam ali os seus 50, 50 e poucos mil metros quadrados. Qual é a conta que você quer fazer? Aí depende do teu nível de otimismo ou pessimismo. eu quero precificar a 7 mil metros. Tudo bem. 7 mil dividir 7 mil vezes 50 mil 350 milhões. Ah não, eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que na média vale 8. Tudo bem que você comprou a 10 e pouco, mas hoje vale 8. 8 vezes 50, né? 40, 400 milhões. Então assim, no final do dia, acho que a conta aqui é a dívida líquida sobre o total de ativo passa a ser muito, 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 muito menor. A dívida passa a não ser mais uma faca no pescoço, que é um aprendizado que vai para a vida. Falamos sobre isso em outro momento, né? A gente sabe com a minha cabeça. e a gente compra tempo para trabalhar essa venda no varejo. Tudo bem, vão vender no varejo a 7, ou 8, ou 9, ou 10 mil metros. Ganha ou perde? Provavelmente, se comparar com o preço de compra, vai perder. Mas qual que é a ideia? É, os primeiros 66 milhões de reais aqui no meu exemplo da dívida líquida é zerar essa dívida. zerar, zerar, zero. E dali para frente, começar a amortizar. Eu acho que a cabeça do investidor aqui tem que ser menos de o dividendo vai subir ou vai cair. Tem que ser uma cabeça de me dar o meu dinheiro de volta, porque é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Então, assim, no final do dia, se a gente está dizendo que eu vou ter um ativo que no cenário conservador de 7 mil reais o metro, conservador, hipoteticamente falando, vale 350 milhões e uma dívida líquida de 66, quanto é que sobra de PL? Sobra 280. Quanto é que o fundo negocia hoje no mercado? 130, 150, depende, né? Está nesse range aí, 130, 160, depende muito do valor da cota. Estou falando de talvez valer o dobro? Talvez. Então, qual que é a questão? Vai demandar tempo, mas vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo e vai devolvendo esse dinheiro. O somatório das amortizações deveria significar um valor substancialmente acima do valor de mercado. Ah, mas eu não vou recuperar os 100 reais que eu comprei lá no IPO. Não vai. Não vai. Investimento deu errado, investimento de renda variável, a gente tem a nossa, obviamente, a nossa parcela de culpa, a nossa parcela de contribuição. Não vai, mas é melhor devolver um valor substancialmente acima do valor de tela do que ficar sangrando ali na tela e detalhe, com uma perspectiva de queda, porque se nada for feito nos próximos 90 dias, vai cair. De novo, a gente não orienta a voto, orienta a votar, inclusive, reforça, qual que é a data limite para votar, Pedro? Dia 8 de abril às 23h59. 8 de abril, então está próximo aí, né? Carrais, já que você tocou nesse ponto, inclusive foram algumas perguntas que chegaram para a gente, fica um grande aprendizado, né? Então, assim, você não quer cometer esse erro novamente, nem no log, nem no malls, e por aí vai. Então, de fato, esse case de XPPR acabou ficando emblemático, infelizmente, do ponto de vista negativo, e você fez uma meia-culpa já algumas vezes e até já fez aqui novamente, né? Acho que esse é o grande legado que vai se carregar, né? Então, ninguém comemora quando isso acontece, mas aconteceu, né? E você está tentando buscar a alternativa que, ou costurar uma alternativa que mitigue o impacto negativo que já aconteceu. É exatamente isso, a gente reconhece, eu costumo dizer o seguinte, Barônia, de forma transparente e peito aberto, porque a gente lê bastante coisa e eu já li de tudo um pouco, desde ofensas à minha pessoa até frases do tipo só entende de shopping, não entende nada de laje, quando na verdade verdadeira, o grande problema aqui foi a alavancagem excessiva e a pandemia. eu costumo dizer que a vacância foi uma obra da pandemia, porque eu não tinha bola de cristal e eu costumo dizer que a alavancagem foi uma obra da XP Asset. Então, quais são os dois problemas do fundo hoje? A vacância e a alavancagem. Porque se a gente tivesse essa alavancagem, mas tivesse 100% de ocupação, não ia ser bom, mas não ia ser tão ruim, tá certo? Eu acho que a combinação desses dois fatores deixou a situação insustentável. O aprendizado é gigante para mim e para a gestora, para mim, para as pessoas do meu time e para a gestora. E no final do dia fica um legado. Eu não quero tirar a responsabilidade da gente, hipótese nenhuma, mas é sempre importante usar esses momentos para refletir. Existem vários tipos de investimento. Existe o investimento no tesouro, que via de regra é o risco próximo de zero, porque você está investindo num título soberano do país, que todo vencimento vai pingar lá na conta. Você pode investir numa renda fixa, num crédito privado, que tem um risco bastante baixo e algumas vezes até se for alguma coisa lastreada num título soberano, também um risco próximo de zero. Você pode investir num fundo imobiliário, que é uma renda variável. Você pode investir na renda variável, numa ação de uma empresa. e você pode investir num private equity ou num venture capital, que aí eu diria que é o dos mais arriscados na cadeia. Eu fiz um investimento em private equity há três anos, que tive um call de atualização semana passada, vai virar pó, vai virar zero. Teve muita gente que comprou a ação da Magalu a quase 30 reais. A ação está negociando a um e pouco, um e cinquenta, às vezes bate dois, às vezes volta para um. Eu percebo que quando você pontua, você está claramente trabalhando num cenário de redução de danos, ou seja, redução de danos. De hora nenhuma você está se esquivando que o dano ocorreu, só que dentro de uma tese, dentro do que você se propôs a fazer, você não fez, você procurou fazer o melhor trabalho, mas tiveram ventos contras que alavancaram a alavancagem, o risco da alavancagem se tornou potencialmente maior. A única coisa que eu leio e eu não concordo é que o fundo está largado, que a gente não está fazendo nada. Você me conhece, você sabe o que eu toco aqui na XP Asset, esse fundo é com uma distância muito grande para o segundo, a minha maior alocação de tempo, a minha e do time. Ocorre que tem dois mercados de laje no Brasil, tem a Faria Lima, e quando eu falo Faria Lima, é a Faria Lima, é o Miolo, e tem o resto. São os dois mercados de laje que existem no Brasil hoje. Não tem um terceiro, na minha opinião, é claro. Inclusive, Carrasco, desculpa te interromper, você falou isso inclusive aqui já nessa gravação, e eu vou voltar nesse tema. se depois dessa operação aparecer novamente um player, um gestor, buscando a gestão do fundo, e talvez buscando alternativas ao que você fez até agora, hora nenhuma você já se comprometeu com o público, você vai resistir, hora nenhuma você vai trancar a pauta aqui e não deixar evoluir. Isso é só uma declaração pública. Em hipótese nenhuma, é uma declaração pública, e para vocês que estão ouvindo, que conhecem gestores, que podem pensar diferente, fazer diferente, proponham, proponham para a própria Capitânia, porque a Capitânia já tem, como é público, 18% das cotas do fundo, e vai integralizar mais, no mínimo, 35 milhões, portanto, basta propor para a Capitânia, não é muito difícil. Exatamente. É importante colocar isso, a Capitânia não pode levar o fundo para a Capitânia, porque teria conflito, mas para qualquer outro gestor, ela pode. É claro que o que eu estou trazendo aqui são as dúvidas das pessoas, e eu me sinto à vontade de te perguntar isso, porque não tenho uma segunda intenção na pergunta aqui, é claro e é objetivo direto mesmo para que as pessoas que sejam cotistas do fundo estejam cientes dessa derivada. Eu acho que agora é de curto prazo, é uma situação crítica, e que depois, enfim, tudo se torna possível. Carrais, pior cenário, se porventura essa carta-consulta não for aprovada, não tem outra, rendimento vai caminhando para zero e você começa a ter algumas dificuldades operacionais para o fundo mesmo, de estrutura de capital. aí o cenário talvez está chamando ofertas, desculpe, chamando, pode ser, por que não, uma oferta a qualquer preço ou talvez uma retenção de renda aprovando em assembleia para reter rendimentos no limite mesmo, ou seja, é uma situação que ela se tornaria quase que inviável do ponto de vista operacional para o fundo. É exatamente isso, eu vou voltar para o que eu falei há 20 minutos, a gente não convocou a carta-consulta à toa, acho que é importante que os cotistas deliberem junto com a gente o que fazer. Porém, a nossa recomendação enquanto gestora como alguém que está tentando, usando as suas palavras, reduzir os danos há algum tempo, diria com certeza há mais de um ano e meio, conversando com o mercado inteiro, essa é a melhor solução que a gente tem para hoje. E, não à toa, a gente está recomendando na qualidade de gestora que a gente faça a operação. Agora, se não for aprovado, a gente definitivamente vai respeitar e vai caminhar para um dividendo zero daqui a três meses. Sim. Essa questão do CPOF, o cotista do XPTR, qual é a relação dele no estágio final com o CPOF? Ele vai ter cotas, vai integralizar o patrimônio, vai ter uma troca de ticker, porque muitas pessoas mandaram essa pergunta, entendendo como é que o CPOF entra na história, entendeu? É, isso passa um pouco pela discussão regulatória que está acontecendo com os advogados, mas o desenho possível é possível, vamos falar dentro da provabilidade. que seja executado, o CPOF abre uma oferta, o XP Properties subscreve 40 milhões de reais em cotas com pagamento em ativo e não em dinheiro, uma fração ideal do ativo, que é a fração correspondente a esses 40 milhões de reais, recebe cotas do CPOF no XP Properties. aí tem dois caminhos, manter essas cotas ou amortizar esses 40 milhões de reais em cotas para cada um dos 50 e poucos mil cotistas do XP Properties. Então, para quem tem, vai ter uma relação de troca para cada uma cota do XP Properties, você vai receber X cotas do CPOF. se amortizar, você passa a ser cotista dos dois fundos. Se não amortizar, o XPPR vai deter cotas do CPOF. Quando entrar lá, vai ter um book de fundos imobiliários com X milhões de cotas do CPOF. É isso. Exatamente isso. De novo, aqui nós estamos trabalhando com possibilidades, mas não é nada disso que efetivamente vai acontecer nesses termos, porque tem questões regulatórias ainda para serem superadas. Carreiros, a gente está chegando em meia hora aqui de gravação, eu queria te pedir uma gentileza. Abra a carta consulta, vê se dentro do que você falou, tem alguma coisa que você acredita que seja importante pontuar, se tem alguma orientação de voto no sentido operacional mesmo, se quem é cotista já está recebendo ali um e-mail para votar, enfim, mais nessa linha, se você acredita que tem algum ponto. Do meu lado aqui, naturalmente, eu fui colocando as questões, e você respondeu algumas delas, se tem possibilidade de voltar para a SEM e recuperar o capital, você mesmo já respondeu, a questão da alavancagem, se foi um aprendizado, você respondeu, se isso acabou gerando uma lição aprendida nos outros fundos da XP, você respondeu, a questão do ganho de capital, você respondeu, então assim, as perguntas que chegaram para a gente aqui, ou você respondeu naturalmente entre uma resposta e outra, ou eu coloquei da melhor forma possível para que a gente pudesse abordar o tema, tá? É difícil, só uma pergunta que chegou aqui, é difícil, ele falou e a cotação caiu, será que isso já é um recado de que não, mais ou menos nessa linha? Pessoal, no secundário, é muito difícil você controlar, às vezes o gestor faz uma coisa, ele não está pensando nessa questão de secundário, acontece que às vezes prevalece um pouco mais de passionalidade, às vezes prevalece um pouco mais de racionalidade, mas isso ninguém controla, né? É, eu queria destacar duas coisas, né? A primeira, Baroni, em relação a essa última frase, no que diz respeito à cotação no secundário, é exatamente isso que você falou, sobretudo num fundo com pouca liquidez. Então, o XP Properties, num dia normal, ele negocia menos de um milhão por dia, que é uma liquidez baixa, né? A gente tem um outro fundo aqui na casa, que é o XP Mols, por exemplo, que vem há vários dias negociando 15, 20, 25 milhões. O Maxi Renda é um outro fundo que negocia 10, 12, 15, 20. Então, um fundo que passa por essa oscilação natural de mercado secundário, mas que tem pouca liquidez ainda é mais crítico, né? Teve uma semana não vou saber exatamente qual agora, que a cota subiu, sei lá, 30%. Então, são especulações, acho que esse é o primeiro ponto. E sobre a sua provocação da carta consulta, eu olhei aqui, abordamos tudo, acho que a minha recomendação para os cotistas que queiram participar da carta consulta e a nossa recomendação que participe é que, mais do que ler o texto, porque talvez fique um pouco confuso, tem um linguajar ali, às vezes um pouco técnico, que é o linguajar de uma consulta formal de uma operação que não é trivial, vejam os anexos. A gente fez questão de colocar três anexos. Um anexo, não necessariamente nessa ordem, mas um anexo que é uma apresentação bem detalhada de quem é a capitânia, o que é o CPOF, o que é a transação na visão da capitânia. Um anexo de um slide que é a gente mostrando os benefícios que a gente vê para o XP Properties e um outro que é uma estimativa do patrimônio líquido do fundo depois da transação. Muito bem. Olha, Carraio, eu acho que é isso, a gente conseguiu cumprir aqui os temas, eu realmente revi aqui tudo o que chegou para a gente e está bem claro, todos os pontos foram abordados, estou bem tranquilo aqui de que o que chegou de demanda a gente conseguiu endereçar para você aí na pergunta, nas perguntas. Então, Carraio, quero te agradecer, obrigado pela disponibilidade, lembrando aqui que esse vídeo é gravado aqui dia 3 de abril, 3 de abril de 2024, a gente vai talvez subir hoje ou amanhã no máximo, mas acho que é importante deixar esse registro também dessa gravação. Mas é isso, Carraio, de novo, a gente não orienta a voto, mas orientamos a votar e consulte o RI. Está chegando o e-mail para o pessoal, é isso? A votação, ela chega disparada por e-mail para ser aquela votação mais ágil ali? É, teoricamente, teoricamente não, na prática é o administrador quem faz esse corpo a corpo com os cotistas e em tese chegou por e-mail, chegou, acho que um push em algum aplicativo, em alguma coisa, teoricamente todo mundo teve acesso, para quem não teve deve entrar em contato com a Vortex, que é o administrador do fundo para ter acesso, obviamente tudo é público, então está no Fundos Net também, quem quiser ter acesso a carta-consulta e obviamente a instrução de voto está tudo disponível também no Fundos Net. Mas o voto é nos moldes eletrônicos, você faz aquela votação, não vai ter nenhuma burocracia assim mais, mas que dificultaria o manifesto do voto, é bem simples. muito bem, então tá, Carraes, muitíssimo obrigado, espero que você volte outras vezes para outros temas, outros assuntos, outros fundos, desejo aí que interesse da melhor forma possível essa questão do XPPR, e no mais é isso, muito obrigado, uma boa semana a todos vocês, obrigado, viu Carraes? Obrigado a você, Barone, foi um prazer. Grande abraço, pessoal, valeu!